Assunto relevante também, e aí é uma satisfação que eu tenho que dar para a sociedade, para os moradores de Santo André. A comissão de segurança escolar continua ativa. Essa semana, nós, quem compõe essa comissão, Bahia do Lava Rápido, Vereador Donetti, Vavá, Pinkyari e eu, nós temos ações de fiscalização nas escolas para segurar que o botão do pânico está em funcionamento e também nós vamos até o local onde as emergências são monitoradas para verificar se está funcionando e qual tipo de ação os times já estão preparados para defender nossas crianças na escola. E isso a gente está fazendo com todo empenho e é importante que a cidade saiba que apesar do assunto ter saído das mídias, os vereadores dessa cidade continuam firme e forte pela segurança e pela defesa das nossas crianças. E também vou somar a voz com os vereadores que falaram aqui antes e agradecer a Ana Carolina pelo gesto que ela teve de convidar todos os vereadores aqui de Santo André para ser recepcionados no gabinete dela, onde ela pôde escutar as nossas demandas e se comprometer em buscar através do governador desempenhá-las, desenrolá-las de modo a beneficiar a nossa cidade.